E aí, amigos! Aqui quem fala é o GoodNotch, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, meus amigos, mais um episódio da nossa vida de streamer aqui em Streamer Life Simulator. Estamos aqui de volta e hoje eu estou preparado para utilizar algumas dicas de vocês. Muito obrigado, galera. E lembrando que às vezes eu posto um episódio antes da dica de vocês, porque eu já gravei antes, entendeu? Então, às vezes sai um episódio, eu posso ter visto até sua dica, mas o episódio já foi gravado bem antes, tá? E é isso, galera. Só pra avisar. E vamos nessa. Deixa eu dar uma examinada. Ah, eu tenho que desligar primeiro. Eu vou desligar o PC primeiro. Por quê? Primeira dica que eu vi nos comentários é que o PC, isso, na verdade, eu tinha visto lá no início. Olha a durabilidade, galera. Tá tudo quebrado, ó. Olha isso. Tá horrível, mano. Durabilidade tá tudo zero. Mas eu não tenho, ó, money pra investir nisso, porque provavelmente vai ser caro. Então, deixa eu ligar. O que é isso aqui, irmão gêmeos passando aqui? É, eu vou ter que juntar uma graninha. Por quê? Deixa eu ver como que tá a minha situação. Falaram também do Bitcoin. É, eu tenho 650, pô. É, só que eu vou precisar de mais dinheiro, né? Mais dinheiro. Preciso trabalhar mais hoje. Falaram do Bitcoin, que dá pra comprar uma mineradora. Falaram do Zamazor, que no Zamazor dá pra comprar o fogão. É porque eu não sabia que tinha abas. Então, eu vou lá no sofá. E no sofá é tipo mobílias da casa, que dá pra estar vendo pelo... Ah, e também a internet é melhor o plano do que comprar o turbo. Aqui. Eu não tinha visto aqui, galera. Juro que pra vocês é tanta informação que eu não vi mesmo. Então... Ah, na verdade, eu tinha visto bem antes que eu comprei o banho, né? E... Só que, né? Não sabia. Até aqui. Sofá, né? Que seria bom pra nossa casa futura. Geladeira, lareira. É... Posterizar condicionado. É... Suporte. Cama, galera. Eu acho que investir numa cama melhor no futuro seria bom, né? Principalmente pro cara ficar bom. É... Ventilador, máquina de lavar, luminária... Pra que eu ia usar uma máquina de lavar? Por quê? Agora eu fiquei nessa dúvida. Aí tem o pano, né? A roupa que eu não comprei. Eu precisava comprar roupa, galera. É... Ah, eu precisava comprar também uma webcam. Que a galera falou... Gulenote, compra uma webcam porque eu queria ver a sua cara. No... No jogo, né? Porque a minha cara vocês já estão vendo. Nossa senhora, meu querido. É muito caro. Ó, tem uma de 112. Uma de 112 aqui que dá pra comprar. Vou comprar uma de 112. Tá. Ar-condicionado, decoração... É... Lareira... Eu não achei aqui a geladeira, né? Tem geladeira. Geladeira. Será que geladeira dá pra comprar as coisas? Falaram que tinha fogão aqui, hein? Ar-condicionado. Isso daqui é mais pro futuro. Decoração. Que isso, mano? Eu pensei que era um... Logo um Tesla aqui, né? Pra colocar em casa. Que horas que é? Meio-dia e 29. Eu não posso... Olha só. Tem uns pôster, galera. Que louco. Olha que da hora. Alto as referências. Cada um. É 100, né? Nossa, é meio parecido com... Aquele jogo lá do Lan House, né? Os pôsteres têm tudo o mesmo preço. Aí tem o suporte, né? Green Box. Isso daqui é interessante. É... A cama. Lareira. A geladeira. Tá. Chegou a mensagem. É... Sufás. Banho. Banheiro. Caramba, galera. Vocês viram o fogão aonde? Aqui. Luminárias. É... Máquina de lavar. Que isso daqui é... Eu fiquei bem curioso. Aí tem um sofá aqui. Comprar um sofá bom pra gente fazer nossas streams. As prateleiras. Eu não vi nada aqui, não. É... E é isso aí. Eu não vi nada, não. Deixa eu comprar aqui a webcam, pelo menos. Não achei. Bom... Tá na hora de ir trabalhar, galera. Tá na hora de ir trabalhar. Deixa eu ver aqui. Agora é... Eu preciso chegar lá no taxista. Duas... Duas horas? É, às seis? Eu tenho... Tem bastante tempo. O problema é que a gasolina vai acabar. Ah, e também falaram o seguinte. Godenot, compra gasolina no poço de gasolina. Que vai ser melhor. É... Eu não vou conseguir agora, no momento. Eu vou pegar um Zuber, galera. Vamos lá. Eu vou ter que gastar um pouquinho mais hoje, porque... Senão não ia chegar a tempo. Tá, vamos lá pro trabalho de taxista. Depois eu preciso ver um outro trabalho, porque você pode ver que sempre tá mudando, né? Os serviços, tem um que paga mais, outro acaba pagando menos. Vai sempre mudando os trabalhos lá, o valor que eles estão pagando. Então eu vou dar uma checada depois, pra ver se tem outro que vai pagar um pouco melhor. Quanto mais ganhar, mais a gente fica feliz, né? E mais a gente investe. Bom, daqui... Três... Dois... Um... Foi. Eu preciso comer, verdade. Preciso comer. Bom, ganhei R$196, galera. Bom, agora eu vou voltar pra casa correndo. Fazer um exercício. Exercício, porque daí eu economizo dinheiro, né? Eu só vim de Zuber, porque eu não sabia se ia dar tempo de chegar correndo, pelo menos. Aí depois eu invisto um pouco em gasolina. E vou abastecer na cidade, porque tem um posto de gasolina. E algum lugar aqui que eu preciso só marcar. Antes de tudo, deixa eu mandar tudo pro cartão de crédito. Deixa eu ver onde fica o posto de gasolina. Deixa eu tirar isso aqui. Revendedor, loja de gatos... Posto de gasolina. Tá, ele fica aqui, ó. Tem um aqui na cidade, na entrada da cidade. E tem outro aqui. Ah, pera. Tem um posto aqui do lado de casa. Vale mais a pena. Eu vou dar uma checada lá do lado de casa. Já que tem um posto lá. Daí, provavelmente falaram aí, né? Que é mais barato. Então, se é mais barato, é melhor pra colocar lá, então, do que ficar comprando via aplicativo. Porque é mais caro mesmo esse suporte pelo aplicativo, né? Mas tudo bem, galera. Eu vou chegar em casa lá e a gente já confere. Mas, de qualquer jeito, eu vou ter que comprar alguma gasolina, porque o carro não vai sair do lugar. E aqui está ele, galera. O posto de gasolina da cidade. Será que eu posso comprar daqui? Hum, eu tenho que trazer o carro pra... Opa, tem um galão aqui. Ah, não posso pegar esse galão. É, eu vou ter que abastecer um pouquinho o carro, porque eu acho que ele não vai sair do lugar dele. Então, vamos pegar o carro. Vamos ver se, pelo menos, ele anda lento. Eu precisava comer alguma coisa. É, não vou poder, porque eu não tenho dinheiro na carteira. Então, eu vou fazer o pedido de alimento. Falaram também que não é bom ficar deixando o PC ligado, porque isso consome energia, né? E eu sempre esqueço, ligado, eu estava tão na correria pra ir pro trabalho. Cheguei aqui 10 horas também, meu Deus. Cheguei muito tarde. Mas, tudo bem. Eu vou pedir dois alimentos, vou dar aquela descansada. Hoje, agora, não consigo fazer stream. E eu não vou... É, acho que eu vou fazer sim. É, eu vou fazer, porque eu tenho energia. Eu pensei que não tinha energia. Eu esqueci que não, eu estou cheio de energia. Tá, vou comprar esses daqui. Pronto. Deixa eu sair. E... Ah, na verdade, eu vou deixar aqui carregando. Eu vou deixar carregando aqui, galera. 5481. Beleza. É... Eu vou comprar uma internet melhor. Vou deixar carregando. Enquanto isso, eu vou comprar um plano melhor, porque... Tá na hora, né? Deixa eu comprar um plano melhor. Eu estou trabalhando bem. Eu estou... Meu dinheiro, pelo menos, agora está sobrando. Do que faltando. Comprei até uma Ibicam, mano. Vamos ver. Poxa, carrinho. Você não vai dar nenhuma... Nossa, esse carro é muito zoado, velho. Empurra aí, amigo, por favor. Tá bom. Deixa eu ficar rico. Vamos sair dessa cidade. Pessoal mal educado aqui não ajuda. Nossa, 89, cara. 89 é de chorar, né? Tá. Deixa eu ir ali agora. No posto de gasolina. Vamos. Ó, passa na frente. Não tem faixa de pedestre, não. Deixa eu dar a volta aqui, ó. Ah, estou com fome, velho. Estou com fome. Esse carro é automático. Você segura o W e depois ele vai acelerando sozinho. Ele vai embora. Dá licença. Você deveria comer, sim. Meu Deus. Ah, 159 para deixar cheio. Você não tem dinheiro na sua carteira. Meu amigo. Você sabe com o que você está falando? Com o futuro streamer, meu amigo. Com o futuro streamer. É... Envie todo o dinheiro para a sua conta bancária. Não. Que conta bancária? Eu quero mandar para a minha carteira. Posso usar, sim? Acho que não, né? Ou como assim? Não dá para passar um cartão, mano. Meu Deus do céu. Belberg. Não dá. Eu não tenho dinheiro na carteira, galera. Então... O que eu vou fazer? Eu vou usar essa gasolina. Que eu tenho. Porque eu acho... Que eu só vou conseguir mandar para a minha carteira. Indo no banco. Ok, ok. E eu nem vi o trabalho lá. Se tem algum trabalho melhor. Não chegou o meu webcam ainda. E eu sendo que o Zamasu é aqui do lado. Aí, comi. Estou 100% de energia. Hum, lalá. Aqui, ó. Poderia ter comprado aqui, né? Nossa, 600. Onde que fica o webcam aqui? Tem uns mouses aqui que dá para melhorar também. Tem algumas... Tem umas... Hum... E três. Tá. Onde será? Acho que só pela internet mesmo, né? Pelo jeito. Mas o lado bom é que esse cara fica do lado de casa. Eu preciso comprar umas peças novas porque as minhas já... Já foi de base, né? Deixa eu tomar um banho. Usar o banheiro. Gastar um pouquinho de energia aqui pelo bem da humanidade. Coloca aqui. Eu sempre tiro. Eu aperto o E. Eu estou tão acostumado a interagir com o E que eu acabo apertando e me ferrando. Tá. Vamos lá. Que horas que é? Duas horas da manhã. Bom, 30 a cada 4 dias. Meu amigo, é claro que a gente vai comprar esse daqui, né? Claro. É claro que depois eu vou precisar de uns turbos, galera. Para utilizar. Vamos ver. Tem alguma coisa falando aqui embaixo? Uma necessidade de velocidade de internet para acessar por um dia. Objetando um impulso turbo. Nosso pacote... Agora eu tenho o pacote Diamond. Olha isso, cara. Que maravilha. Deixa eu abrir o Blender. Eu quero mudar o nome da minha live. Vou fazer até... Cansar. Conecte-se. Aí. Eu quero mudar a live. Nova internet. Internet. Bom. É... O Spotlight, né? Queria colocar músicas novas aqui. 5481. A Steam. Não, não vou comprar de novo. Não vou comprar de novo. Isso daqui tá bugado. Ou o meu HD quebrou, né? E não tô conseguindo... Por isso que não foi. Bom. Vamos lá. Começando a live. Iniciando o fluxo. Vamos colocar aqui 3.000. Porque eu tenho... É... Vou fazer uma live de... 360p? Não. 480. 720. A30. Deixa eu só dar uma bizoiada aqui. No speed test. Quanto tá dando de upload? Mas eu tenho... Ó. Pera. 7, 6, 9. Eu quero ver se é 3 de... Ou se adicionou mais alguma coisa. É. 3... 3 de up. Se eu colocasse 3.5... Nossa. 2.5. Caramba, meu. Não. Tudo bem. Vai. Vou fazer uma live... 480... A 30 FPS. Vamos nessa. Bem-vindos, galera. Bem-vindos. 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 Eu precisava contratar também um mod, galera. Ah, F para banir o usuário. Agora que eu vi, galera. Fluxo ruim. Alguém percebe que você está sem sono. Eu estava sem sono por você. Você quer dinheiro de onde? Está aceitado o trabalho mais fácil do mundo. Te odeio. Pronto. É assim que a gente faz? Talvez todo mundo estivesse morando dentro do jogo de... Estou à procura de uma serpentina favorita. Ei, eu sou do Pó 3. Vamos conversar coisas divertidas. Tá, deixa eu ler aqui a doação. Nossa, obrigado. Ainda não assisti a transmissão, mas... Não gostei nada. Ai, fora daqui. Então, cara. Ei, eu sou do Pó... Eu vou assinar um cartão de crédito que roubei. Vou assinar um cartão de crédito que roubei. Eu prometo. Você tem um canal no Zoutube? Tá, deixa eu ver também. Eu não vi o Zoutube, galera. Mais ou menos. Diga a você que está morrendo de fome. Estou morrendo de fome. Tem que salvar o fluxo, mas eu tenho que ver se aqueles que eu salvei eu já posso enviar para o YouTube também, né? Deixa eu minimizar. Está tudo certo. Cadê o Zoutube? Vamos abrir o Zoutube. Porque eu lembro que eu baixei. Eu estou com 70 pessoas. Uh, estou cheio, galera. Aí, cheio de vídeo. Tá. É, aí vocês são... Resposta agressiva. Mentira, tem que ser calmo. Tá. É... A lenda de volta. Lá todos. É... Hum... Você é o Zoutube? Não mostrou o endereço de IP, por engano. Há uma gangue jogando de DOS. Que idioma você fala? Fale sobre coisas artísticas. Ah, as belas fotos. A transmissão está indo bem. A transmissão está indo bem. Obrigado. Que eu estou pagando por essa internet. Me divirta. Tantarão! Seu rei véio. Eu vou contratar um mod, galera. É melhor porque... Como, né? Está diferente. Proibir os dois. Pronto. Tantarão! Subscrito. Mais um subscrito. Tá, deixa eu... Agora a internet está rápida, galera. Workers. Agora eu posso fazer live. Eu posso... Vir. Ó. Contar história. Concentre-se no seu... Tá. Contar história, vai. Cara, eu estou recebendo muito sub. Obrigado. É... Mod ignora. Tá. Em um equilíbrio. Número total de maneiras serem contratados. Tá. Eu acho que... Dois. Diga a você... Diga que você esqueceu a sua idade. Tá. Contratei dois mods, galera. Baratinho. Vamos ver. Stream. A toxicidade está 265%. Contratei. Nossa, estou recebendo muita doação. Ler. 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 Obrigado a todo mundo que está doando. Tamo junto, galerinha. Tente mudar de assunto. Mais doação. Boa. Eu tenho que ver meu blender para ver como que está a quantidade. 115 pessoas assistindo. Pera, já não estou conectado. A outra serpentina... Diga que você já... Tá. É sim. Serpentina é a live, né? 64 subs, galera. Ler, ler e ler. Vamos lá. Tipo... Pum, 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 pum. Fale sobre coisas artísticas para melhor a qualidade do fluxo. Tá. Vamos falar. 138 pessoas me assistindo a 8 horas da manhã. Eu nem dormi. Apoio e suporte. Obrigado, galera. Dormir é para os fracos. Mentira. É para os espertos. Hackeado. Ataque de DDoS com música de fundo. O hacker parece que não sabe hackear o meu spot fry, né? Vamos ver. W. A. L. Out. Out. Você foi bloqueado. Pelo Lucas. Resposta calma. Resposta... Vamos aumentar um pouco aqui, né? Cadê? Cadê? Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Tá acabando. O mundo é plano. Tá acabando uma energia. Mas vamos até o final. Acabou o fluxo, galera. Mais uma live terminou. Deixa eu fechar tudo. Fecha. Ler, ler e ler. Ser pago. 92, galera. Recuperei meu dinheiro. Desligar o PC. Dormir. A não ser até que horas eu vou dormir. Será que chegou meu webcam? Não. Tem um cara ali do nada. Tá. Vamos dormir. Que horas será que eu vou acordar, hein? Que horas será que eu vou acordar? Porque, ó... Hoje foi produtivo. Deixa eu ver que horas que é. 9 horas. Ele sempre acorda 9 horas, né? Pelo jeito. Eu só tô sentindo fome. Uma fome. Até deu uma soluçada. E aí, boy. E aí, boy. Deixa eu ver o negócio, galera. Provavelmente vai ter... Deixa eu ver. Loja de gatos. Posto de jogador. É, eu acho que eu vou ter que utilizar mesmo. Vou ter que utilizar o computador. Será que chegou? Deixa eu ver. Chegou, galera. Finalmente a minha webcam chegou. Estou feliz. Dá pra colocar aqui em cima? Dá pra colocar em cima do monitor? Não, cara. Não, não tem como. Vou deixar aqui, ó. Vamos ver. É um lugar bom. Se desse pra colocar no monitor, ia ficar... Nossa. Tá. Vou deixar aqui, ó. Nesse cantinho. Assim. Aí, galera. Vamos utilizar. Deixa eu abrir o OPS. Showcam. Cadê a câmera? Não estou vendo a minha câmera. É porque também a live está desligada, né? Tá. Deixa eu acessar aqui a internet. Deixa eu conectar já, né? Deixa eu conectar. Beleza. 69 subs. Deixa eu ver aqui o trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Eu sempre esqueço onde está esse trabalho. É muitas informações aqui, Job King. É porque não está... O de baixo lá, o work é diferente, tá? 49 ainda. O taxista que está pagando bem. Ele tira 18 de energia. Então, eu preciso, pelo menos, de 18 de energia. Então, eu posso fazer live. E depois parar. Ou é melhor não, né? Melhor não. Tá. Vou fazer... Vou publicar alguns vídeos aqui, galera. Porque eu tenho bastante. Deixa eu publicar. Ser pago. Tá. Dá para ser pago. Só que ainda não. Vou enviar todos os vídeos. Depois eu peço para ser pago. Minha internet está boa também. Publicado. 2 mais 47. Vamos ver agora. Eita, tá. Eu saí do Zoutube. Eu vou enviar os vídeos até a hora de trabalhar. Vamos lá. Aí, enviando o vídeo. Aí, eu vou ganhar aqui. Vou ganhar lá. Vou ganhar aqui. KKKKK. E as coisas estão fluindo bem, galera. Agora, eu tenho uma webcam. Eu quero fazer um teste de live. Mas, eu quero trabalhar antes. E, deixa eu ver. Vai dar 12 horas. 12, 13. Tá. Dá bastante tempo de ir de carro. Receber um dinheiro. E, daí, eu posso usar aquela máquina que fica do lado. Do lado do restaurante. Retirar um dinheiro para a carteira. E comprar gasolina. Que eu vi que era, acho que, 115, né? Eu vou passar do lado ali e já vejo. Tá. Eu vou enviar aqui. Você não pode enviar mais vídeos. Tá. Eu vou deixar os vídeos aí. Não vou pedir para ser pago ainda. E, é isso, galera. Bom. Feedback. Que isso aqui. Algumas coisas que eu não acessei até hoje. Feedback. Ah, acho que é do jogo, né? Cara, a internet está muito boa. Estou muito feliz. Tem alguns aplicativos que eu posso deixar baixando. Vai dar 13 horas. Tem que ir. Miner. VPN. O problema que pode ser usado é para acessar alguns sites que o acesso é restrito. Interessante. Falaram também que tinha um trabalho aqui que parecia... Deixa eu ver. Não. É aqui, ó. Tem a Deep Web. Que a gente pode... Deep Web, né? Torneios. Tá. Eu estou com fome. Eu vou pedir comida. Eu vou deixar chegando, ó. Está dando horário de trabalho. Vou pedir aqui, ó. E vou deixar aí. Quando eu voltar, eu como, galera. Preciso usar o banheiro antes. E vamos nessa. Pega o carro e vamos para o trabalho. Corre, corre. Espero que dê tempo. Ó o cara, mano. O cara ali é o touretto. Vocês viram? Opa, amiga. A coluna está torta. Pronto. Não está mais. Deixa eu ligar o carro. Só vamos. Só vamos. Cadê? Bora. Tira o feio da irmão. E vamos nessa. Acelera. Só para agora quando eu chegar na lua. Você é louco. O negócio agora vai ser brabo. Vai ser brabíssimo. 800 metros. Tranquilo, tranquilo. A gente vai chegar da forma mais linda possível, né? Serviço. Ah lá. Ah, esse caminho. Eu gostei desse caminho porque pelo menos... Eita. Não tomba o carro. Nossa Senhora. O carro está em pé. O carro está em pé. Pé. Está tudo bem. Tudo bem. Está bem estacionado. Aconteceu nada. Seu guarda. É isso. Que horas que é? Caramba, eu cheguei em tempo recorde. É isso mesmo? Cheguei muito cedo, galera. Cheguei muito cedo. Tem algum lugar para comer alguma coisa aqui? Eu queria muito comprar uma motinha. Está vendo que tem uma motinha ali? Seria muito legal ir de motinha, galera. Eu espero que no futuro adicione uma ideia para o desenvolvedor. Adicione a motinha para nós. Falta poucos minutos para estarmos entrando no trabalho. Ganha mais. Money. E daí, meu amigo? Só adicionar na carteira. Show, galera. Tá. Aqui tem posto de gasolina. Eu posso usar aqui mesmo. Deixa eu dar uma... É, eu estou aqui. Fica aqui. Tem um negócio aqui, ó. Uma máscara do... Do zarônimo. Que isso me deixou... Curioso. Todas as missões... Ah, ok. Apertei o J5 ali, tá. Vamos para cá. A gente vai reto aqui. Barriga está roncando. Aí, se eu virar à esquerda... Eu vou parar no meu antigo trabalho. Deixa eu vir aqui. É à esquerda? Não, é ali, ó. O antigo trabalho fica aqui, galera. E aqui tem uma máquina que provavelmente eu vou poder tirar o dinheiro. Colocar na carteira. Só espera não ser assaltado. Tá. Eu quero retirar... Nossa. Retirar dinheiro do cartão de crédito. Eu vou tirar aqui, ó. 115. Caramba, mano. 118. Tem comissão ainda. Tá. Deixa eu mandar um dinheiro para o banco que eu recebi também. envio todo o dinheiro para o banco. Tá. Estou com quase 800, galera. Ainda não vou comprar a mineradora porque eu preciso de mais dinheiro, né? Para pelo menos me garantir como se tivesse aí um food garantia. Onde que estava mesmo? Para cá, se eu for, depois direita. Eu vou chegar no poço de gasolina. Só que, né? Pelo jeito ali... Não vai ser algo tão fácil, pelo jeito. Já que tem um... Um bar... Nossa. Tá muito difícil. Eu não vou conseguir chegar lá, galera. Olha isso, mano. Tá. Eu bati alguma coisa. Agora no quê que eu não consigo? Ah, um poste. Vai. Vai acabar minha gasolina. Consigo passar aqui? Dá licença, senhor. Dá licença. Acabou a gasolina. Cara, essa... Esse carro é o que me dá mais problema nesse jogo. Nossa, eu odeio esse carro. Esse carro... Tive que gastar mais um monte de dinheiro para abastecer esse ferro velho. O carro... Mano... Esse carro aqui bebe mais que eu, mano. Vai. E fora que eu fiquei preso, né? Fiquei preso ali porque o trânsito não ajudou. É complicado. Tá, aqui tá o pet. Ali é o posto de gasolina. Tá. Eu vou encher o tanque. Beleza. Aí. Pode ver que o carro já não... Né? Caramba, mano. 160 aqui. Nossa senhora, mano. Não era 115? Aqui. 114, vai. Você não tem dinheiro o suficiente. O que aconteceu com o meu dinheiro, então? O que aconteceu com o meu dinheiro? É que eu retirei. É, eu mandei tudo para o cartão de crédito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não tem nem um caixa aqui. Verdade. Eu tinha mandado para o cartão de crédito. Eu saquei e mandei para o cartão de crédito. É, meu Deus. É cada uma que eu tenho que aturar aqui, cara. É o vidinho, viu? Interessante. Tá, mas já estamos aqui já. É aqui, ó. Até que estava perto. Vamos lá. Aprovar. É... Do cartão de crédito. Pronto. Aí, o que aconteceu? Eu retirei um dinheiro e fui querer depositar o dinheiro que eu ganhei. Então, nesse raciocínio automático, eu acabei me ferrando. Porque aí eu tirei o dinheiro do trabalho. Depois fui lá, retirei o dinheiro do banco. E mandei para o cartão. Então, nossa, é cada uma, cara. Que eu, nossa, fico impressionado. Pronto. Aí, ganhei até uma conquista. Vamos para casa. Eu sei que você está com fome, amigo. O que eu posso fazer por você? Se eu já comprei comida. Me diga. Comprei comida para você. Comprei gasolina. Enfrentamos um trânsito que fez acabar a gasolina. Não deixou a gente chegar. Aí, ó. O carro, mano. O carro é como se fosse uma lancha lá. Nossa. Uau! Tá nóis! Não, mano. Por que você não destomba? Ah, velho. Está vendo? É só pedir com jeitinho, galera. É só pedir com jeitinho. Ou a gasolina vai muito rápido. Esse carro aqui bebe demais. Estou quase achando que nem comprando gasolina no poço está sendo suficiente, galera. Acho que a vida é de bicicleta. Desenvolvedor, manda uma bicicletinha de atualização, por favor. Faz essa para nós aí. Tá, vou deixar o carro aqui já, galera. Vou deixar o carro aqui já. Porque ele já fica no caminho. E eu vou comer. Porque o cara aqui, nossa, está reclamando. Faz tempo de fome. Passamos por momentos... Difíceis. Come. Delícia. Deixa eu usar o banheiro aqui aqui, mano. O negócio está complicado. Deixa eu tomar um banho também, né? Aê. Está ótimo. Vamos lá. Isso. Nossa. Incrível. Como que está a situação aqui? Está tudo quebrado, né? Eu estou com muito calor, eu percebi. Então... Deixa eu sair daqui. Sai daqui, meu filho. Sai, 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 sai. É. Eu não vou conseguir sair, galera. Não vou conseguir sair. Aê, mano. Eu estava saindo nem com o ESC, velho. Tá. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. Está calor, né? 25 é calor já. Aê. Liga o PC. Que horas que é? Hora de live. 2 horas da manhã. É hora de live. Acessando. Dá para fazer mais uma estrizinha? Com a IBK? Acho que dá, não? Será que dá? Espero que dê, galera. Deixa eu lá. Showcast. Salvar fluxo. Hum... 4.200. Então, vou ter que fazer em 360. A 30 FPS? Não. 240. Será, galera? Fica 3.300. O fluxo vai ficar um pouquinho ruim. Vamos ver. É, ele está laranja. Não vai ter jeito, né? Eu vou ter que diminuir mesmo. Diminuir para 240. Eu vou ficar aqui, ó. Ai, meu Deus. Mas como que eu vou arrumar isso, cara? Tá. Educadamente demití-los. Tá. Cadê os moderadores que eu contratei? Submode. Apenas subs podem ver a mensagem. Dá para deixar slow. Você odeia as Outubers? Estou tão entediado. É... Diga a elas que assistir... Deixa eu ver. Agir como um palhaço. É... Eu preciso abrir isso aqui. 23. Tadam! Mais um sub. Muito obrigado. É difícil? É, como toda profissão. Há quanto tempo o fluxo começa? Estou abrindo essa stream. Tá. Deixa eu tirar o slow. Nunca me bana. Pegar o dinheiro. Eu preciso abrir o site para ver... Uma coisa. Você pode apresentar o produto que não gosta? Eu faço tudo por dinheiro. É, diminuiu ali, né? Não era para ter diminuído. Eu pensei que ia... Ia diminuir. Proibir todo mundo que diz isso. Há pessoas no bate-papo que dizem que as Super X são escravas. Fingir ser um escravo. Ah, o moderador. Olha lá, galera. O moderador está... Está arrumando tudo. Olha lá. Maravilha. Está diminuindo a toxicidade. Você é obeso... Sentado no computador. Sim. Desculpe por isso. Beleza. Então o mod está tomando conta, galera. Deixa eu ver aqui uma que está a situação dos meus Outubers aqui. Ler. Ler. Tá. Ser pago. Há pessoas no bate-papo que escrevem se usar o cérebro. Ignorar? Sei lá, mano. Eu acho que não era para ignorar. Na próxima eu escolho outro. É, deu para ver, galera, que a posição da webcam influencia o que a gente está fazendo, né? Então teria que ficar em cima. E eu vou ter que mudar o computador de lugar e utilizar aquela prateleira que eu tenho ali. E deixar a webcam certinha. Mas isso eu ajusto depois. Embora não haja razão. Não faça nada. Ler e ler. Eu estou com quantos subs? Eu preciso ver as minhas contas, né? Ó, vamos ver aqui os bills. Ó, pagamento. Eletricidade. É, dois dias. Tem uma piada muito inteligente. Uma piada barata, né? Ler e ler. Tá, deixa eu voltar aqui. Daqui dois dias. Então eu devo assistir tempo. 217, galera. Total de seguidores. Caramba, meu. Muita gente assistindo. Ler e ler. Obrigado. Deixo aqui no Blender. É, você pode apresentar o produto aqui, não? Ah, não. Da última vez eu falei que eu faço tudo por dinheiro, né? Beleza. Dashboard. Eu estou com 83 subs. A meta agora é 100, galera. Ler, ler. A meta é 100, hein? 100 mais. É, alguém disse que seu fluxo são... Deixa eu ver. Resposta calma. Vim Petrol. Ganhos esperados. O pagamento será feito em dois dias. Boa, galera. É isso aí. Boa. Apoio. Obrigado. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Doi, doi, doi. Como que está a minha energia? 30%. O fluxo está indo bem. Tente mudar de assunto. Há pessoas que digam que isso... Tá. É, não devia. Está baixando muito ali, né? Como que está a toxicidade? O moderador não está conseguindo lidar com o chat. Pelo jeito, né? Como abrir a stream? Adoro ler aqui. Eu te vi lá fora hoje. Eu posso ser só um animal de estimação? Use devido de outros streamers para atrair mais... Deixa eu ver. Ambos enchem... Tá. Uma ideia sem sentido. Bom. Vamos lá, galera. Deixa eu ler aqui. Mais dois subs. Boa. Mais um sub. Obrigado pela doação. Bate-papo está tentando deixar louco. Divirta-se. Ih, abaixou muito aqui, hein? Lendo, lendo. É, aqui eu já olhei. Nenhum fluxo descartado. Alterar não faça nada. Vamos conversar sobre coisas divertidas. Mais um sub. Essa live aqui, ela vai ficar salva. E vai ter webcam. Acho que ela vai me ajudar com alguma coisa depois, né? Bom. Eu vou jogar uma carta aqui. Escutar música. É, minha atividade favorita. Para subir um pouco aqui, né? Ler. Eu não coloquei música. Deixa eu colocar uma música aqui para a galera. Aí. Um novo tópico. Hum... Lindo as serpentinas. Estava cansado. Fechou a live, então. Beleza. Eita, galera. Dá para... Valor a ser ganho. Aposta. Os caras não me deixam em paz um pouco, velho. O que está acontecendo? Fui hackeado. Vamos lá. CYPV. CYPV. Bloqueado. Se lascou, amigo. Não foi dessa vez, hein? Ser pago. Sem doletas, galera. Nossa. Já ajudou a pagar a gasolina. Que eu gastei. O que mais? Deixa eu ver o Zoutube. Vou enviar o vídeo que eu acabei de fazer. 9 horas da manhã. Como que eu vou dormir? É... Nova internet. Você não pode enviar mais vídeos? Painel de controle. Tá. Nenhum ganho, né? Vamos apagar esses vídeos, então. Vamos enviar. Eu vou enviar os vídeos. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Não sei. Se eu dormir, acho que vai passar... Já vai ter... Eu vou ter perdido esse dia agora aqui. É o novo dia, né? Só que eu não vou ter energia também. Tá. Vamos enviar esses dois vídeos. Porque um deles está com a nova webcam. E GG, galera. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um bom tempo, né? Aí, ó. Vocês que estão curtindo essa série. Foi um bom tempo aí pra vocês. Aconteceu muitas coisas. Vocês veem aí que o jogo é difícil, né? Mas é da hora, mano. É um desafio... Da hora demais. Eu gosto bastante. O jogo faz você passar... Algo inesperado. Dá pra colocar aqui, ó. Meu setup. E deixar o webcam aqui. Acho que vai ficar legal pra ver minha cara. E vamos dormir pra salvar o jogo. Se você puder deixar aquele like. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo, ó. Falou.